Ela é assim entre pingos da chuva De afetos maiores que o seu eu Mas quando alguém a detém Ela faz-se refém Ela é assim no seu apogeu Pé ante pé, taco ante taco Desafia quem a convida ao sim Ela não teme o olhar nem o faz para mudar Porque ela, ela é assim Aí como ela não há ninguém Tão livre à margem da lei Os seus surdos princípios são o eco de um fim Porque ela, ela é assim Tão nua, tão sua Sem pose marcada para mim Desfila sem querer saber Como vai ser Um passo em Roma, outro em Berlim Em poucas palavras, caça-se o meu Café cheio de cheiro a jasmim E quando se apresenta Não representa E diz, olá, eu sou assim Aí como ela não há ninguém Tão livre à margem da lei Os seus surdos princípios são o eco de um fim Porque ela Ela é assim Solta de truques Presa simples no mar de desejo E eu apenas mais um De um curto jejum Que dava tudo pelo seu beijo Conta-me tudo Nada me diz Aqui e agora sei que gosta de mim Todos sabem quem é A mulher que ela é Mas só eu sei que ela é assim Só eu sei que ela é assim Mas só eu sei Que ela é assim Assim, assim E começamos da melhor maneira Este programa dedicado ao amor Frederico, muito obrigada Já vamos ter a oportunidade de conversar E aí